Seja muito bem-vindo ao nosso canal Persevera e hoje no dia 26 de setembro, onde comemoramos São Cosme e São Damião, os dois irmãos médicos, vamos descobrir a verdadeira história desses dois irmãos. Mas antes façamos a nossa oração inicial em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves, adoro -te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Cosme e São Damião, que são irmãos gêmeos, nasceram na Arábia em 260. Filhos de Teodata receberam de sua mãe uma excelente formação cristã, de forma que Jesus era o centro de suas vidas. Foram para a Síria e lá estudaram medicina, atuando como médicos com competência e particularmente caridade, não cobrando nenhum valor pelos serviços prestados, cuidando dos pobres e indigentes. Eles queriam fazer de seu trabalho um apostolado para a conversão dos pagãos, anunciando a eles o Evangelho e curando-os não somente no corpo, mas também na alma. Os santos Cosme e Damião receberam um dom extraordinário da cura, que utilizavam juntamente com a oração e com as suas habilidades médicas, de forma que os milagres que Deus fazia através deles começaram a chamar a atenção das autoridades. O lugar onde viviam era submetido ao Império Romano, por isso, na época da terrível perseguição do imperador Diocleciano aos cristãos, os dois irmãos foram levados ao prefeito Lisias e ali foram acusados de feitiçaria e de usar meios diabólicos nas curas. A acusação, eles responderam, reconhecendo que toda a graça vem do Senhor. Nós curamos as doenças, disseram eles, em nome de Jesus Cristo e pelo seu poder. Ele é o Filho de Deus que veio a este mundo para salvar, para curar. São Cosme e São Damião foram torturados a fim de que negassem sua fé em Jesus e adorassem os deuses pagãos, mas perseveravam na fidelidade àquele quem serviram em toda a sua vida. Teus deuses não têm poder algum, disseram eles. Nós adoramos o Criador do céu e da terra. Condenados, então, a apedrejamentos e flechadas, não morreram. Submetidos ao fogo, este não os atingiu. Lançados na água, foram salvos por anjos. Em meio a todos esses sofrimentos, os dois irmãos louvavam a Deus, agradecidos por poderem sofrer por causa de Cristo, unindo os seus sofrimentos aos sofrimentos dele. Por fim, foram decapitados, derramando seu sangue por Jesus no ano 300. Esses grandes santos, cujos nomes são citados no cânon da missa, na oração que conhecemos como a oração eucarística primeira, nos mostram que o amor a Deus nos move a amarmos os irmãos, nos dedicando para o seu bem material, mas principalmente para o bem da sua alma, procurando a santidade em qualquer trabalho que o Senhor nos chama a fazer. Que São Cosme e São Damião intercedam por nós para que sejamos fiéis à verdadeira fé da igreja, defendendo-o com a própria vida, se for preciso. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte e compartilha. Se inscreve no canal, nos segue nas redes sociais e pela intercessão de São Cosme e São Damião, não se esqueçam, hein? Persevera!